O Maia Amarelo está terminando, mas os acidentes na região não param, né? No Vale do Jequitonha, uma idosa de 78 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-367. Segundo as informações, o carro em que ela estava bateu contra um barranco e capotou. Efa, Antônio! Eu vi pela imagem ali o estrago, né? Misericórdia! É, gente, é pesado. É 367, né, Antônio? Bom dia pra você, amigo! Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balancheral. Nicomédias, infelizmente, o saldo desse acidente é muito ruim. Nossos sentimentos à família dessa idosa de 78 anos que perdeu a vida nesse acidente. O motorista contou à polícia militar rodoviária que fazia um deslocamento pela BR-367 quando ele foi surpreendido por um caminhão na contramão de direção, ou seja, vindo em sentido contrário, e ele teve que fazer uma manobra brusca de saída para a direita, bateu no barranco, porque perdeu o controle, né? Bateu o barranco e aí a idosa, a mulher de 78 anos, foi projetada para fora do veículo. Detalhe, Nicomédias, ainda a respeito do motorista, que, segundo a polícia, a CNH dele está vencida e outra pessoa de 27 anos e um adolescente de 12 que viajava no carro também tiveram os ferimentos, eles foram atendidos no hospital de Turmalina, essas vítimas não correm risco de morrer. Então, Nicomédias, aí vem aquela questão. Primeiro, a idosa foi projetada para fora do veículo, o que há uma suspeita de que ela não estivesse a fazer uso do cinto de segurança. E as autoridades recomendam que as pessoas usem cinto de segurança justamente para evitar, entre outras coisas, esse detalhe, que a pessoa seja ejetada, projetada para fora do veículo. E a questão do motorista que estava com a CNH vencida. A Carteira Nacional de Habilitação, ela é importante porque ela diz que a pessoa está em condições. Então, se está vencida, pratica uma infração e esse motorista vai ter que dar muita explicação ao Nicomédias a respeito disso. O detalhe é que o motorista do caminhão que estaria, em sentido contrário, ele não foi localizado. Então, aí vai ficar uma situação um pouco complicada também para a investigação desse acidente, Nicomédias. É, algumas coisas a se pontuar, né, Fantônio? Primeiro, a pessoa que se envolve no acidente não pode deixar o local, né? A gente fala disso aqui, ué. Como é que a pessoa consegue dormir depois? Está lá a pessoa que se envolveu no acidente almoçando agora, vendo o repórter da TV Leste passar a informação, vendo o apresentador comentar. Será que a pessoa não se comove, não? De ligar para a polícia e falar, ó, eu que estava nesse acidente aí, eu precisei sair por isso, por isso. Não sei qual é o justificativo. Agora, deixar o local do acidente, isso já é uma coisa danosa. Segunda coisa importante que você falou, Fantônio, sobre a CNH, que inclusive ela tem um prazo, depois de vencido, um prazo aí, digamos, que vai chamar de carência, né, que é uma tolerância, que é o prazo subentendido, que é o prazo para você ir lá renovar e pode ser que a carteira não chegue naquele período. Então, você tem aí os 30 dias corridos. Após isso, você está inabilitado. Simples assim, simples assim. Você está irregular, irregular. É, CNH vencida. E sobre o cinto, né, Fantônio? Importante dizer também que é a perícia. Por isso que você falou sobre a perícia. A perícia é determinante porque a perícia vai fazer o teste lá na conexão do cinto. Porque vai que a conexão falhou, vai que alguma coisa soltou, se desprendeu ou se a pessoa realmente estava sem o cinto. Porque fica a marca, né, quando a pessoa está com o cinto, fica a marca no corpo da pessoa. É a perícia que vai determinar isso.